O Lubisume do Arvoredo Todo mundo tinha medo Foi meu pai que me contou Que uma vez ele posou E se topou com o bichadeiro Sexta-feira a lua cheia Ele posou lá sozinho De repente vi uma sombra Pois era uma Lubisoma Com seis Lubisumim A Lubisoma bem tetuda Tava dando de mamã Ele saiu de mansinho E pegou o Lubisominho E trouxe pra criar Ele pegou o Lubisome E trouxe pra criar guacho Hoje o bicho tá famoso Tá vivendo pelo povo E toca a gaita de oito baixo E trouxe pra criar guacho O Lubisome do Arvoredo Todo mundo tinha medo Foi meu pai que me contou Que uma vez ele posou E se topou com o bichadeiro Hoje o bicho tá famoso Na profissão já tem nome Ele é poeta de uma rima Ele se chama Manoli Maio rei do Lubisome Ele é poeta de uma rima Ele se chama Manoli Maio rei do Lubisome Ele é poeta de uma rima Ele se chama Manoli Maio rei do Lubisome Ele é poeta de uma rima Ele se chama Manoli Maio rei do Lubisome Mio rei do Lubisome Tchau.